Música Brasileiros, brasileiros, companheiros e companheiras Esse é um ato pela democracia Aqui não tem gente má, gente com raiva Aqui não tem ninguém que quer fazer do ódio a sua palavra Aqui não tem ninguém querendo dividir o Brasil em dois Entre pobres e ricos Aqui são militantes de homens e mulheres Que querem a democracia, a liberdade Nós somos gente do povo que trabalha para mudar esse país Nós somos gente, homens e mulheres Brancos, negros, índios, amarelos, jovens, velhos Nós não fazemos parte só de uma parte da sociedade Aqui, presidente Lua, para te saudar Tem toda a sociedade brasileira Todo o povo brasileiro E eu quero dizer em alto e bom tom Que o Brasil está sofrendo um golpe Um golpe da democracia Um golpe aonde um juiz de toga Acha que pode substituir um voto Juiz é para julgar Quem manda somos nós que temos voto Nós não podemos ter a ditadura do poder judiciário Nós não podemos ter o que o Moro fez Eu quero dizer, presidente Lula Que o Moro não grampeou o Lula e a Dilma O Lula grampeou a democracia O Moro grampeou o Estado de Direito O Moro grampeou o Brasil E nós vamos nos livrar do Moro O Moro cometeu crime de responsabilidade A partir do momento que ele expôs A Presidenta da República Imagina O Moro, quando ele clona A Presidenta da República Clona não, grampeia Todas as conversas feitas por ela Estão grampeadas Isso quer dizer que ele grampeou Todos os chefes de Estado Que conversaram com a Presidenta Dilma Ele grampeou todos os empresários Todos os trabalhadores O Moro grampeou o mundo O Moro tem que ser punido Nesse sentido Eu quero alertar os trabalhadores e as trabalhadoras O golpe é contra você O que eles querem fazer Não é tirar a Dilma E impedir o Lula de ser candidato O que eles querem fazer É acabar com a CLT Acabar com o 13º salário Acabar com a carteira assinada Com as férias Com o 13º O golpe que eles querem dar É no trabalhador E na trabalhadora brasileira E eu digo Golpistas Não passarão Nós não permitiremos E estaremos nas ruas Defendendo a democracia Esse ato demonstra Que as ruas É do povo E que o povo Sustenta a democracia Que o povo Sustenta Lula E sustenta Dilma Porque são os maiores líderes do Brasil Não há o golpe Não há o golpe Não vai ter golpe Eu quero ouvir Não vai ter golpe Vai ter Lula Não vai ter golpe Vai ter Lula Não vai ter golpe Vai ter Lula Não vai ter golpe Não vai ter golpe Não vai ter golpe